Ministro da Educação, o seu professor contratado Cira Atulabeli é preocupado com o salão de aumento no relafate. Ministério da Educação colocou na professora Atulabeli, CNB Passa e até este bolsa a candidatura à primeira fase da Escola Cira em município de Cira. E a CNB, o Parlamento Nacional, questionou a colocação do professor Hirat, CNB, Ministério do Destaque e a área rural, que cria condição a nessa relafate no salão de aumento. A CNB que está no Ministro da Educação, o seu professor contratado Cira Atulabeli contribui para a educação no Labeli Preocupo ou o salão de aumento no relafate. Também o Ministério da Educação continua coordenando a autoridade local no Comitário Cira Atulabeli, CNB, professor Hirat, CNB. Hoje, o professor Atulabeli, desde o início, a minha tetequedas, mas a realidade é que a gente enfrenta a isso. Temos um stakeholders como professor Sobrien, porque tá na escola. O professor atuja em município de obras com o qual eu רוצo, enfim, terá com isso. O pessoal atuja emuralm número 40, sempre em que o professor atuja em distribuição de universitária. não é? Não é mais que se faça isso. Se a Itaca arremata o seu filho, então o filho está em casa. Também da Néamã, a gente tem, a gente se coloca, mas o problema é que a gente não pode ser. Porque a maioria tem medo. A gente não pode ser, mas o pessoal, porque a gente tem medo, se a gente desespera para a tua boca, tem medo de ser. Então, a gente ajuda, a gente está fazendo isso. Eu estou a dizer, não existe na escola, Além da educação em forma de dar um ministro da Educação, se coloca a professora Sira na PLU ou na testa de segunda fase da escola Sira e no município enfrenta o problema menos professor. Encontro com o PAM BALU, o Russo Apsir continua com o apoio, nós estamos com a colocação da primeira união, então a realidade é tudo que está agora no Ministério da Educação, então se dá a residência dos professores, então o Russo na FATIM apoia o Russo PAM, o Russo vai ser administrador, posto administrativo Sira, não é o chefe Sira Roto, e não é o que é o Sira Roto, não é o que é o Timor-Larantoma, se quer que o professor FON Ruma, mas o Russo vai ser bom ser me FATIM, com a sociedade ajuda, facilita o FATIM para a Sira, e mais bem, a Sira Mocê-Selo também é um subsídio para ser no estabelecimento. A autoridade do SUS e o Ministério da Educação se coloca de professor Atos Lima, Ressim, na escola Sira, por e completa a primeira fase do Nento e o diploma ministerial do professor Atos Sira Ressim, mas que o professor Nebeliu testa bolsa a candidatura segunda fase, Rihun Rua Ressim. Lamberto da Silva, Xiamen.